Vai Leandro, vai Leandro, vai mete o pé Leandro, acelera Vai, vai, corre, corre, vai lá e volta, vai, vai lá e volta, vai, 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 acelera Vai, corre Vai, vira, volta Vem agora Vai, acelera Corre, 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 acelera Vira Ah, pega, vai chover eu acho Olha a maravilha aqui, presente de pitã Se não tomar uma, tomar uma Pode brincar aí, pode brincar Divide, hein É pra dividir, hein